Fala meus caros mais um vídeo novo aqui no canal vou mostrar para vocês como eu fiz a customização no meu XPS 10 que eu pintei todas as teclas de preto, estou até com os dedos tudo preto aqui e eu vou estar mostrando para vocês como eu fiz o procedimento, eu pintei com spray e vou mostrar a marca que utilizei e tal, vou mostrar como eu fiz a pintura, a secagem, assim eu só oriento vocês a fazer esse procedimento se vocês tiverem certeza que vocês querem fazer no seu equipamento, porque o equipamento exige um custo e tal, vocês podem querer vender, então assim só faz se vocês tiverem certeza disso, vamos lá para o vídeo, valeu! Depois que vocês tirarem todos os parafusos e tal o teclado vocês viram ele né com essa parte frontal para cima e aí tem que tomar cuidado porque tem os flats ali né, o flats do visor e o flats das teclas, então quando vocês forem retirar essa parte frontal tem que tomar um cuidado né, para não puxar de vez e danificar os flats, então é preciso se atentar a isso depois que é retirado todos os parafusos do teclado né, depois que verificar você tira os flats né, é só puxar mesmo, desencaixar, certo? aí depois tira os parafusos para retirar todo o jogo de teclas, dos dois lados tem dois parafusos, certo? e aí tira o flats, o flats das teclas e depois é só tirar essas molinhas né, essas molinhas, cada molinha dessa é para uma tecla, tanto a tecla né, no caso era as brancas e as sustenidas, certo? Então muito simples para vocês continuarem esse procedimento do vídeo Fala pessoal, aqui tá as teclas do teclado e aí eu vou pintar elas com spray né, eu tentei colocar ou envelopar elas de contact, só que não deu muito certo a envelopada E aí ficou, o papel do contact ele fica saindo, entendeu? Então assim não ficou tão legal assim, então eu vou colocar esse spray aqui permanente Esse aqui, Lux Color, esse daqui ó, e vamos lá Só faz se vocês tiverem realmente preparado para customizar seu teclado, entendeu? Se não tiver, nem faz Aqui já foi uma Vou pintar um pouquinho na frente aqui, já era E agora eu vou colocar aqui do lado Para elas secar, né, que tá tendo um solzinho aqui hoje Aí eu vou colocá-las aqui do lado para secar E agora eu vou colocar aqui do lado 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti